Esse é o quinto ano da Ação do Coração e, mais uma vez, entusiasmados, nós queremos convidar as pessoas de bom coração a fazer esse exercício. O tema deste ano é liberdade, respeito mútuo e solidariedade. Dia 2 de agosto, é dia de abrir o armário e doar alimentos. Abrir o guarda-roupa, doar tecidos, doar roupas, doar brinquedos, mas, principalmente, doar amor. A partir de maio, já tem as oficinas espalhadas pela cidade e, desde hoje, dia 19 de março, dia do lançamento da campanha, já estão abertas as inscrições para novos voluntários. Venha você também doar o seu tempo, doar amor. Aplausos